E aí galera, beleza? Galera, vou fazer um vídeo aqui sobre o Fatal Fury 1, mas primeiro vou mostrar aqui um teste no Mortal Kombat 2, na Ramo Pig. Deixa eu ver aqui galera, se eu tenho outro controle aqui conectado, porque nem parece que pra iniciar tem que ter dois controles. O outro controle aqui, ele tá meio louco. Vou conectar aqui. Olha, vocês veem que ele tá bem louco, né? O primeiro controle é o que eu estou usando. Vocês veem aqui que repete aqui os personagens, porque não tá criado todos, né? Mesmo assim, vou falar pra vocês que eu não achei muito interessante, porque tá usando sprites pequenos, como se fosse o jogo da época mesmo. E tá sendo feito em cima daquele jogo do Samurai, um teste que o Daniel tinha feito. Só que não é feito por Daniel galera, eu esqueci até o nome de quem que fez isso aqui. Você vê que quando eu aperto um botão, aí aparece algum sprite bagunçado dos personagens lá do anão, por exemplo. Então é isso, vou sair desse jogo. E agora galera, essa aqui é a tela de título do KOF 94 para a Mega Drive. O Daniel está estudando, né? Como diz ele, pra ver se vai ser possível levar isso pra frente. Eu espero que sim, né? Eu fiz um vídeo aí, o meu vídeo anterior, comentei sobre esse KOF 94 e alguém comentou que o Daniel começava, mas não terminava. Só que vocês tem que entender galera, que no início, aquele KOF 98, eu queria sim que tivesse sido concluído. Mas não é possível devido ao tamanho do cartucho. Eles não estão conseguindo fazer uma ROM funcional acima de 4 MB, pelo que eu entendi, ok? Aqui eu tenho ROMs de até 10 MB, mas eles não sabem como fazer isso. Eu tenho o Ultimate Mortal Kombat Trilogy de 10 MB e eu tinha encontrado outra ROM de 11 ou 12 MB, não estou lembrado. Então é isso, essa é a tela de título do jogo. Está muito legal. E vamos ver se vai pra frente. Agora vamos ao Fatal Fury 1. Parece que eu descobri um combo infinito, alguma coisa assim, vamos lá. Vamos lá, vamos testar. Eu joguei um pouquinho, ok? Pra ver o que mudou, o que foi melhorado, o que ainda está do mesmo jeito. E eu comecei a jogar e percebi que aqui no modo treino, aconteceu um bug que eu não consegui reproduzir. Exemplo, Terry e Joey. E aqui, tem as opções aqui, jogador 1, ação, parado, abaixado, pulando. E aqui a CPU vai jogar. Eu deixava o personagem parado e ele ficava lutando mesmo assim. Botei ele até abaixado e quando eu chegava perto ele me dava rasteira. Achei isso bem engraçado. Após eu escolher, eu escolher dois Raiden, Raiden, Raiden. Aquele personagem grandão. Olha galera, aquele bug louco lá da paleta de cor que aparece aqui. Está parecendo um zumbi, né? Aconteceu agora, não tinha acontecido antes comigo. Bom, vamos iniciar. Escolhei dois gigantes. E assim que a gente começou a lutar, estava com aquele bug que eu falei para vocês. Que a CPU estava, mesmo ela desligada, ela estava lutando. E aí deu um erro na tela. O emulador não conseguiu ler direito a ROM, alguma coisa assim. Depois que eu reiniciei, aí ficou normal. Aí não tive mais problema. Agora, vamos voltar aqui. Eu descobri o que parece ser um combo infinito. Não tenho certeza. Porque é com o Billy Kane. Porque eu... Aliás, aqui não tem um contador de hits. Então não tenho certeza. Quero dizer aqui também, né? Que eu tinha comentado sobre alguns movimentos aqui do Billy. Do Billy Kane. Que era estranho. E eu lembrei desse... Exemplo aqui, o golpe forte. Não era essa rodada. Eu lembro, eu até comentei que seria legal se fosse isso. Essa rodada aqui que ficava legal, né? Esse golpe forte. E também a rasteira. Eu não lembro qual que era o movimento. Mas era bem esquisito, né? Eu até comentei que seria legal que ele metesse esse cano, né? Na perna do cara pra derrubar. E foi isso que o Daniel fez aí, ó. Ficou legal pra caramba. Se eu repetir muito rápido, dá um... Alguma coisa ali. Dava, né? Eu não sei o que aconteceu. Que agora não dá mais. Eu estava pegando uma tinta vermelha na perna dele. Não tá mais. Não sei. Às vezes o emulador dá uma loucura aqui. É... Uma coisa que eu percebi aqui, ó. O personagem caindo abaixo da linha, né? Do piso onde eles estão, né? Ó. Vocês veem que eles... Caem bem abaixo. E vamos ver, né? Eu estava fazendo um combo. E aí eu percebi que parece que dá pra ficar infinitamente fazendo isso aqui, ó. Entendeu? E eu acho que não pode. Porque, ó. Se você estiver jogando duas pessoas e você vai... Bate, bate. Pá, pá. Até aí eu disse que estava tudo bem. Mas se você bater e ficar só repetindo aqui. E ficar pegando direto, né? Aí... Se você fizer realmente um atrás do outro. Eu creio que não dá pra defender, não. Depois pegar o primeiro. Eu consegui fazer isso com a CPU. Com a CPU é mais difícil porque... Parece movimento, né? Bota defesa. Então não dá pra eu mostrar... Direitinho lá. Mas se você fizer aqui na hora certa aqui... Você consegue fazer. Vou apertar Start aqui. Eu vou ligar aqui... Os botões... Os botões... Tem aqui a caixa de colisão também. Vamos ver aqui o Terry. Vocês vêem lá. Cada botão que eu aperto mostra lá, ok? Deixa eu ver... Aquele... A galera, esqueci aqui de botar... Vou deixar o personagem pulando... Aquele bugzinho que... Quando a magia passa por baixo... Passa por baixo e o personagem pulou... Ela ainda volta... Ainda persistem aqui... O Daniel não conseguiu... Não corrigiu... Não sei se não teve tempo... Eu não sei dizer a vocês... Ó... E dá uma... Uma lentidão... Ó... Viu que a magia voltou? Então esse problema ainda tem... Você diria que dá uma lentidão aqui... Ó... É... Ficando lento não... Não tem como a pessoa... Jogar direitinho aqui, né? Então... Não adianta muito... Agora eu quero mostrar pra vocês aqui... Caramba... Deixa eu ver... Esse é o Joey... Eu tô meio esquecido aqui... Esse é o Joey... Deixa eu ver... Não, não é o Joey não... É porque eu testei aqui tantos personagens, galera... Que eu fico meio... Sem saber o que... O que mostra pra vocês... Tanta coisa que eu fiz aqui... Vamos ver se é o Billy... Eu acho que é o Billy... É sobre a esquiva dele, né? Eu usei ele no início... E esqueci de falar sobre isso... Ó... Vocês veem aqui, ó... Eu segurar o direcional pra qualquer lado... E apertar esquiva... Ele esquiva assim... E se eu deixar parado... Ele faz isso... Que era pra ser uma rasteira... Só não sai do canto... Uma sugestão que eu daria pra o Daniel... É ele trocar... Pra quando você segurar pra frente... Ah... Mas tem um problema... É... É... Essa animação aqui da rasteira... Daria certo pra frente... Mas não pra trás... E essa do cano... Daria certo pra ele ser parado... Mas... Essa rasteira aqui parada... Eu acho que não combina não... Pra ser a esquiva que ele só... Tipo... Se afasta, entendeu? É complicado fazer isso, né? Talvez... Devesse tentar outra animação... Pra combinar mais... Eu já não acho que esse cano... Ele combine muito, né? Pra essa esquiva... Mas ainda... Ainda é mais ou menos... Agora a baixada é... Parado, né? Fazer isso... É um pouco estranho... É aqui... Esse daqui nesse golpe... Aqui ficou legal, né? A rasteira aqui também... Ficou muito bom... Só falta ver isso aqui... Então é isso... É um videozinho rápido, né? Pra vocês entenderem... O que que está acontecendo... Eu queria dar também... Uma sugestão aqui... Se por acaso Daniel vê... É... Esse jogo... Apesar de ter... Coisas diferentes do original... Ele é praticamente... O mesmo jogo, né? Mas a intenção de Daniel... É que o jogo seja... Mais moderno... Claro... Melhor, né? Então... Vamos fazer um combo aqui... Ó... Vocês viram... Que eu dei um soco alto... Eu bati aqui... E em seguida... Opa, errei... Em seguida... Dei a minha lua pra trás... Aqui no chute... E por que não... Poder fazer assim... Essa... Esse combo... E em seguida... Terminar assim... Seria legal, né galera? Agora... Também poderia o jogo ter uma... Uma barrinha... É... Pra não ficar os combos tudo liberado... Uma barrinha que quando você enchesse... Era que você poderia... Por exemplo... Dar... Dar... Esse golpe aqui... E em seguida... Dar esse rolli-uk... Em seguida... Pegando... Ou seja... Aquele... Combo lá que eu falei pra vocês... Né? Que eu mostrei que poderia ser executado... Né? Normalmente não pode... Ó... Em seguida eu não consigo fazer... Não pega o rolli-uk... Né? Que é esse golpe aqui... Ó... Esse rolli-uk... Então... A barrinha permitiria que a gente conseguisse fazer... Combo os maiores... Seria interessante... Ou também... Se não fosse essa barrinha... Seria uma regra aqui... Vocês veem que eu tenho um botão aqui... Que é o golpe forte... Que vai mais longe... E tem o fraco... Digamos que eu poderia apenas fazer... Se fosse com... Se eu usasse aqui... O golpe fraco... E em seguida... Fiesse o rolli-uk... Poderia ter regras assim também... Né? Então é isso galera... É pessoal... Antes que eu me esqueça... É... Eu mostrei um... Em um vídeo anterior... Que o Joey... Quando dava um... O furacão dele... Esse tornado... Vamos dizer assim... Um pouquinho longe... De maneira que não era pra pegar... No... No adversário... Ele ainda pegava... Então isso foi corrigido... É isso que eu queria mostrar... Pra vocês... É... Tô usando aqui... Você vê que tá no retroarque... Né? O core... Genesis Plus... Eu não tô é assim... É... Esqueci o nome do core... Pra quem quiser testar... E ver o que que... Se tá dando problema... Algum problema com vocês aí... Igual eu comentei no início do vídeo... Ok? Então eu vou ficando por aqui... Até um próximo vídeo... Valeu! Tchau!